Sonhar recebendo tiros está ligado à calúnia e fofoca. Possa ser que sejam tiros de verdade, entendeu? É, mas é muito raro. De cada dez sonhos com tiro, nove são calúnias. É, calúnia, calúnia, defamação, essas coisas, né? Tiro, flecha, facada. Então, sonhar com uma mulher com capacete dando tiro em você, aí você se desviava do tiro, mas pegava em outra pessoa. Esse tiro aí pode ser calúnia, fofoca, feitiço. O sonho está dizendo, alguém está querendo te abater, alguém quer te derrotar, te destruir. Mas o alvo desta pessoa, né, acabou batendo em outra pessoa. Entendeu? É. Então, sonhar levando tiro, flechada, facada. Facada é covardia, né? Facada é covardia. Então, significa calúnia, defamação. Alguém está investindo contra você. São chamadas setas. Seta, flecha e... são a mesma coisa, né? É como carroça de burro. Carroça de burro, né, é a mesma coisa de carro no mundo espiritual, né? Quem é que está me entendendo? Tchonhau, tchonhau. Então, o que é que o sonho está te dizendo? O sonho está te dizendo que tem alguém te defamando, tentando te destruir. E agora tem que ver esse capacete. Esse capacete era do quê? Era de policial? Era de quê? Essa pessoa desconhecida, né? Então, o sonho não denuncia ela, mas mostra que tem alguém que... Pá, pá, pá. Você está sendo alvo de alguém. Essa bala, esse tiro, quer dizer calúnia, deformação, fofoca, feitiço. Hã? É. Era um capacete normal, pastor, de motoqueira. É. Então, é uma mulher e essa mulher, ela está oculta pelo capacete e ela está te defamando ou atirando contra você. Tenha cuidado, tá? Repreenda ela no mundo espiritual. Use o CPF dos demônios. Tem aí, CPF dos demônios. Jó Wilson de Assis, tá?